Acesse o nosso site www.opusdei.pt Acesse o nosso site www.opusdei.pt Um vasto conhecimento e experiência no movimento de unificação espírita no Brasil e fora do Brasil. Boa tarde, César. É uma satisfação falar contigo. Boa tarde, Orson. Nós estamos aí à disposição, satisfeitos por essa oportunidade do contato com você e com os internautas que você transmite o seu programa. Para nós é um motivo de muita alegria. Muito bem. César, você é uma figura muito conhecida, mas sempre teremos aqueles que não te conhecem. Gostaria que você fizesse uma apresentação, currículo compacto, claro, uma apresentação sucinta de você, o homem, o César e também o espírita, o César, que todos conhecem, outros não conhecem. Apenas para situar o telespectador, o seguidor do canal. Pois é, Orson. Na realidade, eu entrei em contato com o Espiritismo aos oito anos de idade, por necessidade, por ser portador de fenômenos que eu diria medianímicos. E a nossa genitora precisou buscar tratamento espiritual e ela também virou espírita e desde lá nós frequentamos e participamos de reuniões. Mas a nossa atividade específica no movimento espírita se iniciou no ano de 1964, onde nós já assumimos alguns compromissos. São 56 anos. E aí foi a etapa da mocidade espírita, do órgão de unificação de Aracatuba, o regional, depois o órgão estadual. Eu fui diretor e presidente da UZI de São Paulo e com a nossa aposentadoria na Universidade Estadual Paulista, onde nós seguimos a carreira universitária, nós recebemos convite para trabalhar em Brasília, profissionalmente. E aí coincidia que naqueles meses Nestor estava assumindo a presidência da FEB, Nestor João Mazotti. Passamos a colaborar, então, desde 2001 com o Nestor e depois como diretor, vice-presidente, presidente interino e presidente efetivo. E ao mesmo tempo, integrando a comissão executiva do Conselho Espírita Internacional. E ao cessar tudo isso, nós retornamos aos Centros Espíritas, primeiramente em Brasília e depois aqui em São Paulo. César, você nasceu em Aracatuba? Sim. Nasci em Aracatuba, minha família já estava radicada há alguns anos naquela cidade, né? E lá é que nós iniciamos as nossas atividades, tanto na faculdade, como professor da Faculdade de Ontologia de Aracatuba, como nas atividades espíritas. César, e falando em movimento espírita, você tem quantos livros publicados? Orson, na verdade, nós temos 15 como autor e mais 15 como organizador ou coautor. Quer dizer, no total são 30, né? É, até porque conta mesmo como organizador, né? Conta também, é claro. Eu também tenho livros como organizador, realmente conta. César, e aqui nós estamos falando de Matão, uma cidade que você conhece, já esteve muito aqui. E tem vínculos com a tradicional casa editora, o Clarim, publicando artigos também na Revista Internacional do Espiritismo. E você tem quatro obras publicadas pelo Clarim, né? Sim. Uma para sair, né? Exatamente. O nosso vínculo com o Centro Espírita, na época, antes da pobreza, né? Agora é o Clarim e a própria casa editora, ela se iniciou no final dos anos 1960. E como articulista, nós mantivemos uma rotina de contribuição com o Clarim, o Jornal e a Revista Internacional do Espiritismo, desde 1971. E o Clarim publicou realmente quatro livros nossos, né? E tem mais um que, se não houver nenhuma alteração no rumo, será lançado aí no segundo semestre deste ano. Que bom, César. Os dois mais antigos, eu estava fazendo uma pesquisa aqui antes da nossa conversa, entre a matéria e o espírito, junto com Oswaldo Magro Filho, né? E o segundo, Os Sábios e a senhora Piper. E agora, os mais recentes, as cartas de Paulo, né? Epístolas de Paulo, a luz do Espiritismo. E o mais novo? É Cristianismo nos séculos iniciais, né? Aspectos históricos e visão espírita. Sim. São esses quatro que já foram editados por o Clarim. E esse novo que vai sair tem um enfoque sobre o quê? Emmanuel. Ah, Emmanuel. O foco todo é Emmanuel. Como nós trabalhamos durante muito tempo no estudo das obras de Emmanuel, e divulgamos muito, né? E também o livro Chico Xavier, que nós lançamos o ano passado, pela editora M, em parceria com a Uzi. Chico Xavier, o homem, a obra e as repercussões. E ali, no livro Epístolas, né? Publicado por o Clarim, depois do Cristianismo, uma figura que está sempre presente é o espírito Emmanuel. E nas nossas palestras, né? Muitas pessoas já vinham sugerindo, porque você não escreve. Você tem muito material sobre Emmanuel. E material que normalmente não é de conhecimento geral. Então, nós resolvemos aceitar o desafio, escrevemos o livro, e ele se encontra lá em processo de edição em o Clarim. E já tem nome definido, César? Sim, o livro se chama Emmanuel, Trajetória Espiritual e Ação com Chico Xavier. Bonito nome, bonito nome. Agora, até para despertar a atenção do nosso seguidor aqui, do internauta, os dois primeiros livros, César, que foram publicados mais antigamente, entre a matéria e o espírito, quer fazer um comentário rápido sobre ele? E também sobre os sábios e a senhora Piper. Acho que seria interessante até para despertar o interesse do leitor, né? Sim. Aliás, Orson, até fazendo uma pequena correção, você inverteu. O nosso primeiro livro foi exatamente esse aqui, ó. Ah, está invertido, então? É, o sábio da senhora Piper. O primeiro publicado por o Clarim, em 1986. Eu achei que fosse um bom plano. Nesse livro, nós resumimos estudos que nós já vínhamos fazendo há muito tempo, inclusive não só na bibliografia espírita e da época do final do século XIX, começo do século XX, das chamadas ciências psíquicas e da metapsíquica. E nós coletamos material também em viagens que nós fizemos ainda nos anos 1970 para Londres e também para Boston, né? Que escrevemos, inclusive, na época, artigo em o Clarim. Aliás, na Revista Internacional do Espiritismo. E esse livro focaliza, eu diria, uma das principais médiuns da história, porque durante 50 anos ela foi submetida a pesquisas, por pesquisadores de renome, prêmios nobres, né? Tanto dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França. Então, é uma média notável a senhora Piper. E o outro livro que nós lançamos por o Clarim no ano seguinte, em 1987, foi exatamente esse aqui, né? Entre a Matéria e o Espírito. Esse livro nós reunimos, em função de tudo que nós já havíamos estudado na primeira obra, nós estávamos contando com muitas informações biográficas, né? De pesquisadores e também de destacados vultos da história, ligados à questão das perquirições de natureza espiritual. Então, nós reunimos essas biografias e lançamos esse livro por o Clarim. Então, foi uma época aí que nós trabalhamos muito nessa linha, nos anos 1970 e 1980. Ô César, pelo que você está dizendo, então, essas duas obras, para quem gosta de pesquisa científica, é um conteúdo indicadíssimo, né? Porque, principalmente, a mediunidade da Mediolá, que mais de 50 anos submeteu-se a pesquisas de renomes. Parece-me que, para quem gosta de pesquisa científica, é esse caso. Exatamente. E, até hoje, em nossas viagens, inclusive, nós encontramos amigos, pessoas que fazem referência, né? As duas obras, pelo conteúdo delas. E que trazem, sem dúvida nenhuma, subsídios, no caso da Leonora Piper, a média americana, reunindo, né? E, de uma forma sintética, as principais pesquisas, estudos que fizeram com ela. E é interessante que ela teve uma vida longa, 92 anos de idade que ela se encarnou, no ano de 1951, em Boston. Então, tem pesquisadores, inclusive, que eu diria que ainda atuaram com ela, nos anos 1930. Poxa vida! Então, César, se fizermos uma comparação com o trabalho do William Crookes, com o espírito Kate King, esse caso, ele é mais longo, durou mais tempo que o William. Muito mais. Na verdade, a Florence Cook, a médium, que trabalhou com o William Crookes e o espírito Kate King, foi um período muito curto, né? Bombástico, né? Todo o resultado, o fato da notoriedade que ele possuía, né? Ele tinha sido nomeado presidente de uma comissão pela Rainha Vitória, né? Com esse objetivo. Mas, em termos de história, de pesquisa com médium, sem dúvida nenhuma, o marco é a senhora Leonora Piper. E esse livro da senhora Piper foi lançado em que ano? Você disse em 1985? Em 1986. Seis. Precisaria resgatar novamente a divulgação dessa obra, então? É, existe, há pouco tempo, conversando com responsáveis pela Casa Editora, o Clarim, eles têm, sim, interesse e planos, né? De reeditar essas duas obras. A única questão são esses sobressaltos, né? Que nós estamos vivendo no país com sucessivas crises econômicas, políticas e agora de pandemia, né? Pois é. Mas o projeto existe. Que bom, olha, gostoso de saber disso. E como é que surgiu o interesse em falar de Paulo nas epístolas? Como é que foi isso? Olha, a propósito de Paulo, nós sempre tivemos, desde a nossa juventude, um certo interesse ao ler o livro Paulo Estevam, a obra magistral, né? Do Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. E chegamos, inclusive, a fazer palestras, isso há décadas atrás, né? Sobre Paulo. Acontece que com o desenrolar da nossa trajetória espírita, começou a chamar a atenção para nós que no movimento espírita, em linhas gerais, em primeiro lugar, não havia muita valorização do Novo Testamento. Até eu diria um certo preconceito, né? De se estudar o Novo Testamento. E nesse bojo, também incluindo aí as epístolas de Paulo. Mas nós começamos a detectar que os escritos de Paulo, tirando algumas questões muito pontuais, da época, do contexto que ele viveu, ali tem ensinos morais e morredouros, e a própria história de vida, a experiência dele. Então, nós começamos, assim, a estudar mais detidamente Paulo, e de repente surgiu a ideia, né? De reunirmos num livro onde nós abordaríamos as epístolas de Paulo à luz do Espiritismo. E aí nós adotamos uma metodologia inspirada em Kardec, como ele fez no Evangelho segundo o Espiritismo. quando ele separou aquilo que eram aspectos passageiros, né? Relacionados à vida de Jesus, algumas polêmicas, algumas discussões históricas, alguns detalhes meramente linguísticos, né? E ele chama atenção sobre o objetivo moral da obra. Então, foi com esse parâmetro que nós começamos a analisar as epístolas de Paulo, tirando a essência moral e mostrando a aplicabilidade delas em nossos dias. Essa foi a nossa preocupação. Foi um trabalho demorado isso, hein, César? Não foi. Não foi? Não foi. É interessante. Isso é muito interessante. Porque nós já vínhamos há anos, né? Lendo, Paulo, assim, mas sem maiores definições ou propostas de escrever sobre Paulo. Agora, por incrível que pareça, quando nós resolvemos, definimos que nós íamos elaborar uma obra sobre Paulo, tudo brotou em menos de quatro meses. Nossa! Muito rápido! Eu não tive a ocasião de ler seu livro ainda, mas eu me lembro que quando foi lançado, você fez muitas palestras sobre ele, fez vários lançamentos, né? Sim. Em vários lugares, quero dizer. Foram feitos, inclusive, em Matão, né? Ocorreu um lançamento, mas nós recebemos convites, né? De vários estados do país, né? Para apresentarmos o livro. E houve um interesse tão grande que a informação que a gente tem de Oclarim e a primeira edição se esgotou rapidamente. eles fizeram várias reimpressões, né? Ou reeduções, como muitos falam. Que bom, César. E foi por causa desse livro das Epístolas de Paulo que surgiu outro Cristianismo nos séculos iniciais? Decorrência? Sim. Decorrência. Aliás, nós fazemos esse comentário, inclusive, na apresentação do livro sobre o Cristianismo. porque, à medida que nós estávamos nos debruçando com o estudo de Paulo e nós consultamos não apenas uma base que é a obra de Emmanuel, né? Nós não podemos esquecer que Emmanuel, além dos romances históricos, especificamente Paulo e Estevam, ele é o autor de nove livros que analisam versículos de o Novo Testamento. São mais de mil e trezentos comentários ou capítulos comentando versículos de o Novo Testamento. Mas, ao mesmo tempo que nós fazíamos isso, nós sempre tivemos assim um hobby, vamos assim dizer, nada a ver com a nossa formação profissional, pelas questões de história. E, por coincidência, eu tenho um filho que é formado e tem mestrado e doutorado em história. Então, isso também nos ajuda a encontrar algumas pistas. e aí nós começamos a consultar obras de história, propriamente ligadas à época da vida de Jesus, da vida de Paulo, do Império Romano como um todo, para compreender aquele cenário. E, de repente, nós vimos que nós estávamos aí com um arsenal imenso à nossa disposição. E aí resolvemos, então, escrever esse livro, que é o cristianismo nos séculos iniciais. E aí ficou muito claro, séculos iniciais desde Jesus ao término da tarefa dele com a crucificação, porque aí é que surge realmente o chamado movimento dos seguidores de Jesus até o concílio de Nicea do ano 325. E aí nós fomos fazendo um cotejo com as obras de história, com as obras de Emmanuel e deu margem para a elaboração dessa obra. É até da próxima que vai sair, então, né? Sim, também ela é um subproduto. Então, você vê que é um encadeamento, né? E você está com as obras aí para mostrar, César? As duas últimas? Sim, sim. Esse aqui é o livro de Epístolas de Paula Luz do Espiritismo, né? Que foi lançado pela casa editora O Clarim no ano de 2016. E, aliás, foi uma surpresa incrível para nós, porque eu me lembro que eu encaminhei o livro para o Clarim no meio de fevereiro de 2016. De repente, nós nos encontramos com o aparecido Belvedere e outros amigos ligados ao Clarim numa palestra nossa em Ribeirão Preto em junho. ele falou, olha, não só já foi aprovado, como nós vamos acelerar a impressão do livro. Resultado, em julho ele já estava à disposição. Então, foi muito rápido. É, foi muito rápido. E o segundo livro, segundo livro recente, né? Publicado por o Clarim é esse, Cristianismo nos Séculos Iniciais, que houve também quando nós mandamos os originais para o Clarim, nós recebemos a informação deles que eles alteraram também a ordem, a sequência que eles tinham e anteciparam o lançamento desse livro. e o livro Cristianismo nos Séculos Iniciais, ele foi lançado no mês de junho do ano de 2018. E também fizemos lançamento na Matão, na região, com a presença do aparecido Belvedere e em muitos outros estados do Brasil. César, e fazendo essa análise dos tempos primeiros do Cristianismo, pensando nas Epístolas de Paulo, o que mais te chama atenção nesse contexto todo dos tempos iniciais do Cristianismo e esse esforço de Paulo nessas cartas, nessas Epístolas, o que mais te chama atenção? Olha, é muito interessante e, inclusive, nós estamos, continuamos tratando desse assunto em artigos publicados pela Revista Internacional de Espiritismo. Inclusive, agora, na edição de junho do ano de 2020, há um artigo de nossa autoria onde nós mostramos as lutas de Paulo entre o poder, vamos assim dizer, religioso, que emanava do Sinedro e o poder do Império Romano. Então, são essas questões em que eu diria que existe muita distorção, muita trinziedade, que foi sacramentada ao longo da história da religião em nossa civilização, mas o que nos chama a atenção é que Paulo de Tarso foi o maior divulgador da mensagem de Jesus. Então, nós o consideramos, com base em Emmanuel, que ele é o consolidador do movimento cristão. Foi exatamente Paulo que fez isso. Mas, ao mesmo tempo, ele, com a sua cultura e sendo um antigo doutor da lei, ele soube separar aquilo que era exigência de formalidade, de obrigação do Torá, em que ele chamava de lei, e que ele criticava a lei, ele estava se referindo a esse formalismo, e mostrava que o importante não eram as obras da lei, aquilo que as pessoas faziam por obrigação ritualística ou de seguimento da religião, mas sim da fé com obras. Então, das obras que realmente emanavam de um sentimento, de uma dedicação. A outra questão que nos chama muita atenção é que Paulo, além de saber fazer essa separação, ele não cedia, não fazia médias. eu ouvi dizer que é uma parte do mundo que tem país que é especialista em fazer média, mas Paulo não fazia média, tanto não fazia que ele rompeu com Pedro e com Tiago, quando eles apresentaram a proposta judaizante ali na Casa do Caminho, e aí é que ele inicia a jornada dele. Então, Paulo tinha uma posição firme, enérgica, ele era decidido, mas ele depois se restabeleceu com Pedro e com Tiago também. E é interessante que um outro aspecto dele foi a preocupação de mostrar ao povo que tinha interesse na mensagem de Jesus, os gentios, ou aqueles que estavam em dúvida entre seguir ou não o judaísmo, mostrar realmente quem era Jesus. e então para nós isso é muito importante, mas aí nas suas epístolas, nas suas práticas e nas suas recomendações, o que nós gostaríamos de chamar a atenção? Os primeiros agrupamentos que ele fundou, que nas traduções clássicas se chamam igrejas, mas na realidade ele era, usava o linguajar, o idioma grego, era eclésia, local de reunião, de assembleia. Qual era a característica? A prática da fraternidade, da solidariedade, do atendimento de todos aqueles que os buscavam sem nenhum pré-requisito, sem nenhuma outra exigência e a prática da mediunidade. A prática da mediunidade foi comum entre os primeiros cristãos, tanto que Paulo escreve na sua primeira epístola aos corintios aquelas recomendações. Acerca dos dons espirituais não querem irmãos que sejais ignorantes. E ele usa a palavra espiritual 24 vezes e no Novo Testamento no total tem 26 vezes só a palavra espiritual. Ele criou a ideia do corpo espiritual que nós espíritas chamamos de perispírito. Então, veja, nós encontramos em Paulo guardadas as devidas proporções algumas ideias que são predecessoras de até princípios ou de práticas espíritas dentro das condições do contexto daquela época. Então, sobre tudo isso nos chama a atenção que nós espíritas, a nosso ver, nós estamos precisando fazer uma profunda reflexão sobre o estado atual do movimento espírita brasileiro e os rumos que nós pretendemos dar a esse movimento. Então, é por isso que nós dedicamos alguns comentários, tanto no livro Epístolas de Paula Luz e Espiritismo como o cristianismo nos séculos iniciais, fazendo essas analogias e sugerindo algumas reflexões para o movimento espírita de nosso país. Você sabe, César, que essas suas considerações me fazem lembrar porque muitas lives que eu fiz, muitas entrevistas que fizemos, a figura de Paulo se destacou em muitas dessas entrevistas. Esse caráter que você disse da firmeza dele, da decisão do homem que sabia onde queria chegar e como chegar e que não se submetia, não fazia média, ele era pulso firme, coragem, etc. A figura dele apareceu muitas vezes nas conversas que tivemos aqui com muita gente e sempre realçando essa postura. Porque eu fico sempre a pensar, César, na nossa mediocridade atual, nós como seres humanos atuais, nós do movimento espírita que nos deixamos levar por muitas bobagens, por muitas tolices, prejudicando o andamento e o desenvolvimento da doutrina. E é exatamente o que você está dizendo, precisamos fazer uma ampla e profunda reflexão sobre os caminhos que estamos adotando. Porque uma doutrina deste porte, com a sabedoria de Emmanuel à nossa disposição e ainda estamos nos perdendo em caminhos que poderiam ser dispensáveis, não é mesmo? Não, exatamente essa é a questão. Então, Paulo, ele sabia discernir o papel dele na sua liderança e ele evocava sempre a experiência de vida dele, deixava isso sempre muito claro. E, veja bem, na Epístola aos Romanos, é uma epístola bastante sensível, onde eu diria que ele agiu de uma forma politicamente correta, como se diz hoje, porque ele estava se dirigindo à comunidade que vivia na capital do Império Romano, agora, ao se dirigir a eles, primeiro ele deixava claro que ele vinha a falar de um Deus que não era Deus dos judeus, não era Deus dos gregos, mas era Deus dos gentios, obviamente, então era Deus também para os romanos. E é importante em que ele fala também a quem devemos tributo, tributo. então ele passa a mostrar que a postura dele não era de um rebelde revolucionário, ele aceitava a legislação da época, dentro do contexto da época, aliás, diferente, inclusive, dos judeus clássicos e ortodoxos, que não aceitavam de forma nenhuma as próprias leis do Império Romano e é por essa razão que eles foram sempre perseguidos e houve a destruição de Jerusalém no ano 70 da nossa era, mas essa não era a posição de Paulo. E Paulo, ele parte, portanto, para mostrar um outro caminho e ele chega até lembrar, na casa de César também há muitos santos. Casa de César era toda e qualquer edificação de ordem governamental, desde o Palácio Imperial até um quartel. E santos era o termo que ele utilizava aos seguidores de Jesus. Então, ele estava mostrando que também já havia seguidores de Jesus, como a história mostra, dentro da própria corte de Nero, inclusive, e de outros. Então, ele foi muito cuidadoso com isso, mas ele não abria mão das suas prerrogativas de definições do cristianismo. Então, mas ele não submetia a mensagem de Jesus ou a prática dele, porque, na verdade, não afrontava a prática dele, não afrontava o poder romano. O poder romano, na época, era até, de certa forma, condescendente com as diversas religiões dos povos conquistados. Havia uma única exigência. Eles podiam fazer tudo o que quisessem, desde que reconhecessem a divindade do imperador. Então, é por isso que os judeus sempre foram rebeldes e deram margem a diásporas, a perseguições, e, nesse meio, entraram os cristãos. Porque, no começo, os romanos não distinguiam cristão e judeu. Para eles, eram seitas todas vindas ali da região da Judéia, ali da periferia do reino. Então, para nós, nós temos que pensar nos momentos que nós vivemos. Quando ele não aceitou média com o Sinédrio, inclusive, que era chamada proposta judaizante. Então, aí nós temos que pensar até onde vale a pena nós mantermos as nossas instituições espíritas vinculadas ou até dependentes de poderes governamentais. É muito diferente falar em política de Estado, que é uma coisa, e política de governo. Grande parte... É outra coisa. É outra coisa. Mas, na prática, próximo às instituições, as pessoas estão muito ligadas a políticas de governo. E aí, houve um instante em que nós sentimos essa problemática quando nós estávamos, inclusive, na presidência da Federação Espírita Brasileira, que era o grande problema que afetava não só as instituições espíritas, mas outras. Algumas fecharam as áreas assistenciais. Por quê? Porque, para atender às exigências, às normas, dos convênios com os governos, as instituições espíritas teriam que ter funcionários contratados e pagos por elas para fazer as escritas, relatórios pormenorizados, ou seja, funcionários públicos, voluntários ou indiretos. Quer dizer, é isso que nós queremos? Mas tem um outro detalhe aí que ninguém pensa. toda vez que uma instituição espírita assina um convênio na área da educação ou da saúde e recebe verba governamental, ela não pode falar de espiritismo aos assistidos dentro daquele programa, porque o nosso país é um país laico. Então, nós temos que respeitar aqueles que são assistidos com as verbas que nos são repassadas pelos órgãos governamentais. Isso faz parte da exigência. Então, aí nós temos que pensar até onde vale a pena nós caminharmos nesse sentido ou é interessante que as nossas instituições espíritas busquem adequação a formas de autonomia, de gestão independente de governos, pode estar ligado a políticas de Estado em geral, mas não a política de governo e muito menos de dependência financeira. Os anos que nós estamos vivendo agora, esses últimos cinco, seis anos, eu acho que não deixou dúvida para ninguém o risco que nós corremos quando nós aceitamos algumas verbas governamentais ou favores, entre aspas, de lideranças políticas. É verdade, é verdade, Sérgio. Isso é uma reflexão profunda, é uma reflexão que merece atenção e aprofundamento mesmo. porque vai tocar diretamente na vida das instituições e suas atividades. Exatamente. Exatamente. E pensando nisso, você como autor de 30 livros, como você disse, ex-presidente da Federação Espírita Brasileira, ex-presidente da UZ, uma experiência vasta em unificação espírita, conhecendo o movimento espírita como você conhece e também com a experiência internacional, através do Conselho Espírita Internacional, como é que você sente tudo isso atualmente? Como é que você, a sua percepção de movimento espírita dentro e fora do Brasil, qual a sua percepção atual? a experiência e a vivência nos ensina sempre, não é? Sim. E como é interessante que nós ficamos perto de 50 anos vinculados a atividades de órgãos ou de instituições que trabalham com a área de união e de unificação. 50 anos em vários níveis de abrangência. Quando nós ficamos desobrigados a essa tarefa, nós voltamos a fazer aquilo que nós iniciamos no início da nossa vida, junto aos centros espíritas. E temos recebido o convite e visitado os centros espíritas das várias partes do país. Então, nós voltamos a ter contato com a base, eu diria, com o dia a dia do centro, direto com o dirigente. Ou seja, eu mudei a posição em que nós ocupávamos na mesa. No contrário. No contrário, exatamente. Então, olhando agora sob essa ótica, depois de ter passado por todas essas experiências, a conclusão que nós chegamos é a seguinte. Nós precisamos repensar as propostas, o modo exoperante das nossas propostas de união dos espíritas e, principalmente, alguns princípios e alguns acordos de unificação. é hora de repensarmos isso. E, para repensar isso, nós temos meditado muito em Allan Kardec, quando, no seu último discurso público, em finados do ano de 1868, ele fala e depois foi escrito e publicado no mês seguinte, na edição de dezembro de 1868 na revista Espírita, quando perguntaram a ele o espiritismo é uma religião, aí ele faz um discorre de uma forma belíssima, mostrando, ora, sim, senhores, é uma religião, mas é uma religião diferente, porque se assenta sobre as próprias leis da natureza. O que ele estava dizendo? Nós não aceitamos milagre, porque milagre, o conceito de milagre é derrogação das leis da natureza. Então, nós estamos trabalhando com outras leis que não eram conhecidas da própria natureza. Mas aí ele entra na questão que nós consideramos básica, dizendo o seguinte, a prática da religião, as atividades nossas no movimento, nos centros, nos grupos espíritas, é de comunhão de pensamentos. E aí, quando ele entra na comunhão de pensamentos, ele passa a falar que o verdadeiro laço que deve existir entre os espíritas, é o laço moral e espiritual. Então, quando ele fala em laço moral e espiritual e comunhão de pensamento, nós temos que rever, será que nós não nos formalizamos demais em algumas práticas unificacionistas? Será que nós não nos institucionalizamos demais em algumas dessas práticas também? Será que em alguns locais não se valoriza mais a casa do que a causa? Mais preocupações com uma instituição essa ou aquela que teria tal, aquele poder ou aquele papel do que a essência do laço moral e laço espiritual que deve realmente perdurar e consolidar a vivência da solidariedade e da fraternidade entre nós, espíritas? E aí, nós nos lembramos de Chico Xavier. Durante mais de 20 anos, nós tivemos uma grande oportunidade na vida que foi juntamente com a esposa visitarmos Chico algumas vezes ao ano em Uberaba. E nós escutamos e vimos algumas coisas que nós registramos naquele livro sobre Chico Xavier que citamos há pouco. Mas, entre outras, ali tem uma entrevista que, quando perguntaram a ele, dirigentes de uma federativa estadual que foi a ele perguntar sobre unificação, ele disse assim, na realidade, nós temos que tratar os nossos irmãos como uma família. Então, para ele, união, unificação é como se fosse uma família. Mas ele deu um alerta jamais desprezando aqueles que estão na nossa retaguarda. Ou seja, ele faz uma crítica em diversos momentos à elitização. Será que no nosso movimento espírita de hoje não estamos passando por uma etapa desse tipo? Eu posso falar tranquilamente a vocês que, para mim, as uvas não estão verdes. Porque eu vim da área intelectual e fiz toda a carreira acadêmica. Então, eu não estou falando daquilo que eu não sou e daquilo que eu não conquistei. Mas eu estou fazendo uma reflexão que essa não deve ser a prerrogativa ou pré-requisito para a ação no movimento espírita. E aí vem uma outra entrevista de Chico quando ele fala o seguinte eu tenho receio que em algum tempo apenas aqueles que são doutores é que poderão falar dentro dos centros espíritas. Está escrito numa entrevista de Chico Xavier. Então, vejam, nós temos que pensar hoje no movimento espírita na sua diversidade, na sua complexidade e num país de dimensão continental que nos jactamos de ser uma nação mas é uma nação com muita diversidade não é idiomática mas de sotaque de tradição de origem etc. Nós temos que considerar tudo isso e lembrarmos inclusive a simplicidade e às vezes as deficiências que estão presentes na maior parte dos centros espíritas de nosso país na base do movimento espírita. Então, a nosso ver nós precisamos rever as chamadas entre aspas políticas de união e de unificação ou estratégias de união e de unificação para adequarmos melhor a realidade e as necessidades dos espíritas e do povo brasileiro. César, eu como você também ando centros espíritas por toda parte pelo menos antes da pandemia eu viajava agora não sei como é que vai ser não sabemos como vai ser mas vamos esquecer a pandemia a gente viajou pelo Brasil todo e praticamente todos os estados acho que só falta dois estados onde eu não fui e conheci essa realidade que você está dizendo a realidade diversificada brasileira de centros nas mais diversas condições é muito variado realmente mas com a presença daquela fraternidade pura pelo menos em grande maioria deles daquele idealismo puro eu estive num centro no interior do Mato Grosso do Sul em Angélica exatamente no centro espírita Allan Kardec em Angélica que é uma cidade muito pequena e a fraternidade que eu encontrei ali foi de me comover profundamente a espontaneidade eu estou citando especificamente esta casa porque foi muito tocante uma casa pequena numa cidade pequena e aquela fraternidade pura das primeiras casas espíritas da história do espiritismo que a gente sempre ouve relato dos grandes seareiros eu concordo com você que a gente precisa tomar muito cuidado com este momento que estamos vivendo e nós vemos essa elitização é um problema sério que deve merecer a nossa atenção para não sermos engolidos por essa tendência digamos assim porque o movimento espírita é muito grande muito rico muito diversificado também eu penso que essa sua reflexão é muito importante e deve ser feita realmente deve ser considerada deve ser pensada para não sermos iludidos por poder por intelectualismo por vaidades e outros males aí que ainda estão em nós mas César muito rica a nossa conversa e eu fico agradecido a você pela oportunidade de conversarmos porque você é uma pessoa que experiente conhecedor do movimento espírita e eu sempre me lembro de uma coisa sua pode parecer nada César mas é uma coisa muito importante você quando remodelou o antigo jornal Unificação da Uzi você colocou Dirigente Espírita naquele jornal que circula até hoje embora esteja agora digital aquilo foi uma medida muito acertada porque o Dirigente Espírita veio na sua época em socorro a esses Dirigentes Espíritas que se valem da sua do seu conteúdo da sua experiência se valem dos recursos que tem nas mais diversas localidades nas mais diversas instituições eu penso que você foi muito feliz em nominar aquele jornal Dirigente Espírita que é o papel o papel da Uzi no estado de São Paulo atender a necessidade do centro espírita de pequeno de grande porte etc o que me entristece bastante César é verificar que muitas vezes há um desinteresse de dirigentes por tanto conteúdo que está à disposição mas isso faz parte do ser humano isso é próprio de cada um de nós de se interessar ou de não se interessar etc de valorizar ou de desprezar conteúdos experiências e bagagens que são colocadas à disposição então é uma satisfação realmente conversar com você pensar e refletir sobre essas questões e do movimento Espírita Internacional César o que você diria para os brasileiros da sua experiência com o exterior Olha nós tivemos também uma uma vivência levado pelo Nestor Mazotti que era na época secretário-geral do Conselho Espírita Internacional e depois visitando diversos países a pedido dele porque ele era também presidente da FEB e nos delegava muitas dessas atividades então eu diria que nós conhecemos praticamente todos os países da América do Sul menos as Guianas alguns países da América Central os três da América do Norte e 14 países da Europa e mais Moçambique na África então nós tivemos aí um contato também de situações completamente diferentes de realidades diferentes e aprendemos a respeitar a compreender a situação em que eles estavam e aliás muitos desses países o movimento espírita ele foi reativado depois de um certo período por brasileiros que se mudaram em busca de oportunidades de trabalho mas em outros locais não são nativos então em Portugal na Espanha ali no alguns países da América do Sul como Colômbia Peru Argentina a própria Moçambique sempre esteve na mão de pessoas do próprio país mas as adequações são necessárias porque na melhor das boas intenções muitos brasileiros quando chegaram nesses países e fundando instituições espíritas queriam fazer um movimento espírita a forma como eles conheceram aqui no Brasil e aí ocorreram algumas situações de dificuldades de impasses que foram se adequando reconhecendo a cultura a tradição e a legislação de cada um desses países também mas nesses 15 anos que nós atuamos junto ao Conselho Espírito Internacional nós notamos sem dúvida nenhuma que houve nesse período de tempo um grande progresso e na época em que o Nestor esteve a testa do Conselho Espírito Internacional e depois o Charles Kemp substituindo houve a edição através de uma editora do próprio Sei de muitas obras que foram traduzidas para diversos idiomas principalmente as obras de Chico Xavier que não eram conhecidas nesses países então houve aí um grande progresso uma grande difusão em cada um desses países agora nós temos notado e isso é natural que ocorra uma expectativa é que esses países todos eles vão ter que ir se adequando as necessidades e a maneira de ser e de pensar de cada um do povo que é diferente aqui do Brasil então a própria prática da assistência social foi um choque que muitos brasileiros que chegaram no exterior sentiram que imaginaram que chegando lá eles iam fazer uma assistência social como é feita no Brasil alguns inclusive foram impedidos pela polícia porque em alguns países é proibido você distribuir alimentação na rua para situações de risco porque primeiro tem que ter autorização e a comida tem que ser vistoriada tem que ser em todo um cuidado sanitário em vários desses países você não pode por exemplo ministrar aulas de evangelização para a infância se você não for professor se você não tiver um credenciamento junto ao Estado então são adequações que tem que ser feitas mas nesse nesse período em que nós estivemos junto ao CEI e depois nós não estamos mais ligados ao CEI houve sim um período claro de progresso da difusão do espiritismo e da disseminação de grupos espíritas que bom César César nós estamos com quase uma hora de entrevista e vamos partir para o encerramento o objetivo realmente foi destacar os seus livros aqui editados pela casa editora Clarim nós estamos falando de Matão e quisemos valorizar o esforço dessa editora fundada por Cabar Schutel as suas quatro obras publicadas aqui em Matão e agora esperando o quinto livro de sua autoria publicado aqui pela casa editora Clarim também eu gostaria que você para encerrar nós estamos agradecendo aos nossos internautas seguidores do canal que você falasse agora de seu sentimento aquilo que você gostaria de falar aos nossos internautas aquilo que o seu desejo como escritor como palestrante com experiência no movimento espírita brasileiro internacional aquilo que o seu coração tem vontade de dizer aos que estão nos assistindo fique à vontade César para encerrarmos a nossa conversa Orson como você está em Matão eu gostaria de fazer a nossa homenagem o nosso reconhecimento a todo o esforço de Cabar Schutel porque é interessante quando nós olhamos a vida e a obra de Cabar Schutel a coragem dele ele fundou um autêntico Paulo de Tarso aqui do Brasil apenas com uma diferença ele não tinha condições de viajar mas veja bem ele fundou um Centro Espírito em 1905 lançou o jornal o Clarim em 1905 eram as clarinadas que ele queria levar em 1925 a Revista Internacional do Espiritismo no começo dos anos 1930 ele esteve envolvido naquela coligação pró-Estado laico imaginem numa época de ditadura num período de exceção ele esteve envolvido também com a proposta e criou uma entidade numa reunião que aconteceu em São Carlos uma entidade que foi predecessora da Uzi com o objetivo de unir e de facilitar a propagação do Espiritismo ele participou também precocemente foi um dos primeiros na história do Espiritismo a usar a rádio de Araraquara para difundir o Espiritismo e o interessante os livros que ele escreveu então nós gostaríamos de lembrar que em Parábolas e Ensino de Jesus que até hoje é um best-seller de autoria de Carvachuto e muitas outras obras ele é um admirador de Paulo de Tarso sempre ele deixa isso muito claro então nós deixamos aqui a nossa homenagem a Carvachuto às instituições e periódicos que ele criou a partir de Matão e se transformou num autêntico não apenas propagador de clarinadas mas ele era um autêntico farol a iluminar o Espiritismo nós estamos precisando valorizar exemplos de vida obras o pensamento que emana de Carvachuto e que pode ser muito bem adequado às nossas realidades atuais e que nós temos necessidade disso então é essa a nossa palavra final muito bem César felizmente a editora fundada com a Carvachuto continua o seu trabalho aí estão o jornal o Clarim a revista internacional do Espiritismo a casa editora o memorial Carvachuto inaugurado aqui e continua valorizando o esforço desse gigante desse verdadeiro bandeirante do Espiritismo que você expressou estão bem aí para concluir e as pessoas que visitarem a loja virtual do Clarim poderão encontrar os livros citados no começo da nossa entrevista com o César que é autor dessas quatro obras editadas pela editora fundada por Carvachuto muito obrigado César muito agradecido pela sua presença pela sua disposição a aceitar o nosso convite pela sua disposição em estar aqui e obrigado a você também que assistiu esse clipe essa entrevista e pedimos a você compartilhar para que outras pessoas também tenham oportunidade de refletir conosco sobre os conceitos as opiniões as reflexões aqui tratadas muito obrigado muito obrigado César um abraço a todos obrigado a todos E aí